Duas equipes de profissionais tentarão lucrar o máximo possível desmanchando carros e vendendo as peças. 290. 70. 400. 400. É o grande teste de conhecimento mecânico e capacidade de vendas. Antes mesmo de você entrar, eu só sabia. Tesouros automobilísticos são desenterrados. O sol acabou de sair. Paciências são testadas. Mas que grande porcaria. E medos são encarados. Ah, meu Deus. Se eu estivesse com as joias da corona à mão, eu ia deixar cair. Que comece o desmanche. Ben. Sheldon. George. Frankie. Fanáticos por carros. Tanques e Yankees. No desafio de hoje, as equipes tentarão lucrar desmanchando um muscle car americano. Com visuais ousados e agressivos, motores enormes e um consumo de combustível que faria até um milionário chorar, eles são os goodogs das estradas. Naturalmente, a Inglaterra não tem uma grande oferta desses carros. Com uma verba de apenas 2.400 dólares e três dias para desmanchar os carros, não será um sonho americano para as equipes. Mas não há tempo para desculpas, porque quando o prazo acabar, quem tiver maior lucro será o vencedor. Dispostas a provar sua capacidade de desmanche, duas equipes se dedicam a lucrar com carros no fim da vida. Qualquer um desmancha um carro, mas para fazer isso rapidamente e sem danificar nada, é preciso ter muita habilidade. Seu colega sempre elegante, Sheldon Nichols, transforma as peças em verdinhas. Eu sei se eu vou fazer negócio nos primeiros 30 segundos. 90% das vezes eu acerto. Eles vão enfrentar Ben e Frankie. Ben Shimansky tem o conhecimento mecânico. A principal arma no arsenal de qualquer mecânico é uma xícara de chá bem quente. Isso dá tempo para pensar. E a parte financeira está sob a responsabilidade do comerciante por natureza, Frankie Ottaway. Você não pode se apegar a um carro. Compre, desmanche e venda. Só isso, mais nada. Quando começam a procurar os carros, as duas equipes percebem que este pode ser o desafio mais difícil até hoje. Eu não acredito. Estou passando mal. É uma grande encrenca. Temos 2.400 dólares. Não vai dar para escolher marca ou modelo com esse dinheiro. Você sabe disso, não é? A gente vai ter que comprar um V8. É só isso que a gente tem que saber. Tem um monte de carros que a gente pode ver. Pontiac, Firebird, Chevrolet, Dodge. Seja o que for, tem que ser V8 ou acima. Assim, as duas equipes limitaram as buscas a um carro americano com motor V8. É uma ciência exata. Oi, boa tarde. Eu estou ligando sobre um Corvette. O motor estourou. Quantos eros? É, eu quero um carro grande, veloz, americano e potente. Não precisa ser bom. A gente vai desmanchar. Pode ser qualquer um. Não roda há alguns anos, mas o motor liga? Legal. Ótimo. A busca de Sheldon e George por um carro americano os levou a Northampton, onde fica a AES, para falar com o dono Steve Hodge. A gente conserta carros americanos, a gente vende os carros ruins e desmanchamos alguns. Sem se preocupar com o belo clima do verão britânico, Sheldon e George decidem xeretar o local. Sheldon, você não tem a impressão de que não está adequadamente vestido para isso? Dizem que onde tem lama tem dinheiro. Esse é legal, né? Uma joia. Não vamos ganhar nada com esse aqui. Serve para corrida de demolição. Ah, o sol acabou de sair. É mesmo? É. É disso que eu estou falando. Poucos carros simbolizam melhor o muscle car americano que o Chevrolet Corvette. Lançado em 1984 pelo preço de 24 mil dólares, o Corvette C4 Crossfire foi a quarta geração numa família de Corvettes que começou em 1953. Claro que o coração de qualquer Corvette é o motor. E tamanho importa. O Crossfire era impulsionado por um poderoso V8 e dava ao carro a velocidade máxima de 224 km por hora e o acelerava de 0 a 100 em pouco mais de 7 segundos. Existem donos de Corvettes no Reino Unido e a venda das peças não deve ser problema. Mas será que George e Sheldon conseguirão comprar o carro escolhido com a verba disponível? O que achou? É um bom carro. Rodas de liga leve. Os pés amigos NT$& Obrigado.